Como é que tudo começou então? Eu era um aluno do ensino fundamental com o objetivo muito certo da minha vida, de que eu queria ser médico. Após a minha passada pela Topway, a minha vida ficou muito mais divertida, porque agora não tinha mais aquela preocupação, aquele peso de não dominar a língua e precisar dela futuramente. Agora eu consigo entender letras de música, consigo ler livros, consigo ler artigos, consigo ter acesso a uma gama de conteúdos que fazem diferença hoje na minha vida profissional como estudante. E por conta desse conhecimento, agora no final do ano eu vou realizar um sonho da minha vida, que é viajar para os Estados Unidos para fazer uma work experience. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque eu tive o inglês da Topway.